Muito bem, são 8 horas 38 minutos, vocês viram que no início do programa nós tivemos um problema com o áudio, peço desculpas a vocês, mas daqui pra frente o TV Manil segue normalmente. Lembrando que hoje é sexta-feira, dia 3 de agosto, seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV Manil. Vamos ver como é que está o tempo na manhã desta sexta-feira, nas imagens do nosso querido Márcio Andrei, mostrando aí um pouquinho de nuvem, ainda não choveu, a previsão é de tempo bom pra você que vai aproveitar a praia, a lagoa, os rios do nosso estado. Seja muito bem-vindo, lembrando que o TV Manil é um oferecimento de Ap Vida, está aí na telinha pra você Ap Vida. Eu acho que nós já temos informações ao vivo na manhã desta sexta-feira com o nosso querido Fernando Palmeira e já já eu vou trazer detalhes de uma operação que está em andamento neste momento que apura fraude em licitações no município sertanejo de Pão de Açúcar. Já já todos os detalhes, mas antes vamos com ele, o lindo e muito competente, Fernando Palmeira. Fernando, muito bom dia pra você. Bom dia, meu querido Mauro Vandequim, para os nossos queridos amigos, companheiros, a você que nos assiste mais uma vez, muito obrigado, bom dia pra todos. O sol tá brilhando em Maceió, um dia amanheceu muito bonito, nuvens ainda pairando pra cair aqui e acolá uma garoa, mas tudo em paz na capital alagoana, o trânsito fluindo com muita tranquilidade. Nessa nossa primeira participação ao vivo, aqui direto da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, pra falar sobre uma campanha importantíssima que começa na segunda-feira. É a vacinação contra o sarampo, um surto que está acontecendo em alguns estados brasileiros e o Sistema Nacional de Imunização está aí com essa programação pra todo o Brasil. Mas não fica apenas no sarampo, pra se manter o país livre da poliomielite ou da parálise infantil, essa campanha vacinal também faz parte, além de Cachumba, Rubéola, tudo isso que nós iremos saber sobre esse calendário e como está estruturada essa campanha, mais uma campanha aqui em Maceió. Camila Peixoto, que é enfermeira do Sistema de Imunização, da Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, nos fala sobre a importância da vacina e como está a estrutura e o calendário. A campanha iniciará dia 6 e vai até o dia 31, né? Inicia segunda-feira e vai até o dia 31 de agosto. A campanha, ela foi estabelecida para o público de 1 a 4 anos, então as crianças de 1 até menores de 5 vão ser imunizadas indiscriminadamente. Então, todas as crianças nessa faixa etária, independente da situação vacinal, precisa procurar a unidade de saúde e os postos fixos que vamos ter nos shoppings, na Carajás e no Walmart para fazer essa vacinação e o controle do cartão de vacina. A meta é atingir aqui mais de 11 milhões de crianças com idade entre 1 ano a 5 anos de idade, mas também o adulto pode estar nesse mesmo contexto? A campanha é voltada só para a criança nesse momento. A vacinação de rotina, no caso do sarampo, ela é realizada até 49 anos e está disponível em todas as unidades de saúde. Já a campanha, que é voltada realmente só para o público de 1 a 4 anos, que vai ser esse, que vai ser a meta de 95% para ser vacinado, que aí no caso de 11 milhões é a meta nacional. A nossa meta municipal é em torno de 50 mil crianças. O sarampo é uma preocupação que está acontecendo em todo o Brasil, o caso de Roraima, também Amazonas, com o caso, inclusive, com alguns incidentes ou tido como um surto. Mas temos também aqui dados de números de 312 municípios que registraram baixa ocorrência da cobertura vacinal contra a doença. Como está a Lagoas nesses índices de vacinação? Como todo o Brasil, nós também temos dificuldade de atingir essas metas, até por vários motivos. Tem a questão de que os pais, por acharem que as doenças já foram erradicadas ou que não existem mais casos, eles acham que não tem mais a necessidade de fazer a vacina. Ou até mesmo o horário da unidade de saúde, que o pai ou a mãe está trabalhando, não consegue ir até a unidade de saúde e fazer essa vacinação. Ou até mesmo porque perdeu a caderneta, não sabe o que tem que tomar, que aquela idade ele precisaria voltar na unidade para tomar a vacina. São as unidades de saúde, como está a estrutura dos postos de saúde para receber esse público para essa vacinação? Todas as unidades já estão sendo abastecidas, tanto com a vacina VIP e a VOP, que são as de poliomielite, que é a injetável, e a gotinha, a famosa gotinha, e a tríplice viral, que é a de sarampo, cachorro e rubéola, que também será realizada nas crianças. Qual a vacina que será aplicada contra a poliomielite e contra o sarampo? Isso, exatamente como eu falei. A VIP e a VOP, como nós chamamos, que é a da poliomielite, e a tríplice viral, que é a do sarampo, cachumba e rubéola também. Cachumba e rubéola têm preocupado, têm recrudescido, têm reaparecido? Sempre existem casos notificados, mas a nossa preocupação no momento é com o surto do sarampo, porque já tem vários estados no Brasil que têm esses casos, são seis estados já confirmados, e o surto em Roraima e no Amazonas. Alagoas, por enquanto, ainda não tivemos nada preocupante em um caso? Não, até o momento não. Mas prevenir é melhor que remediar, e a campanha está aí exatamente para isso? Exatamente, a gente pede que os pais levem os filhos para as unidades de saúde, ou para os nossos postos fixos, que vão estar abertos durante a semana, de 15 às 21 no shopping, e de 14 às 20 no Walmart e na Carajás, para que eles procurem essa vacinação. O Brasil já conseguiu erradicar a poliomielite, ou seja, a paralisia infantil, e esse tipo de vacinação, essa campanha, é exatamente para formar barreiras e evitar o recrudescimento dessa doença. Há exemplo do sarampo, que está acontecendo principalmente no norte do país, um surto que vem preocupando as autoridades de saúde de todo o país, e aqui em Alagoas não é diferente, porque estamos aí com essa campanha, dando toda essa dica para você, principalmente para os pais, para as mães, para os responsáveis, por essas crianças, essa faixa etária, até 5 anos de idade. Aqui da Secretaria Municipal de Saúde, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar News. Meu caro Mauro Verdequim, é com você. Muitíssimo obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira, que hoje está ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Um beijo para vocês, os dois que voltam já já, ao vivo, de outro ponto da nossa capital. E logo no início do programa, eu falei de uma operação contra a fraude em licitações, e acaba de chegar um vídeo. Vamos ver o vídeo aqui, por gentileza. Pode soltar, José, obrigado. Você vê aí imagens, lembrando que essas são imagens do Ministério Público Estadual. A gente vê aí homens do BOPE chegando a uma residência. Repito, operação essa que apura fraudes em licitações no município de Pão de Açúcar, no Sertão do Estado. E um detalhe, viu? Há mandados também sendo cumpridos em Maceió, no município de Jacaré dos Homens, e até no estado vizinho de Sergipe. Muito bem, gente. Hoje é um dia especial. Eu vou receber aqui um convidado especialista em segurança pública, que tem uma carreira muito bonita aqui no nosso estado, o doutor Flávio Saraiva. Doutor Flávio, muito bom dia. Prazer imenso recebê-lo. Bom dia, Mauro. Num dia que começa quente, com essa operação, um trabalho de inteligência muito importante. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. De fato, uma operação muito importante, que são a continuidade das operações que o Ministério Público faz com o seu grupo especial de combate ao crime organizado. Nós vimos aí a imagem do promotor Luiz Tenório, junto com a equipe de policiais do BOPE, fazendo o cumprimento do mandado de busca e apreensão. É um crime de fraude e licitação, que como vimos na reportagem, no vídeo, ele se estende para três municípios, inclusive para o vizinho estado de Sergipe. São importantes as ações do Ministério Público, em razão de frear alguns administradores públicos que não zelam pelo dinheiro público. E isso, outra experiência exitosa que o Ministério Público tem desenvolvido, é junto com o GAS, que é um outro grupo que combate a sonegação fiscal. Uma experiência bastante exitosa com a parceria do Ministério Público, com a Polícia Civil, a inteligência desses órgãos e com muitos resultados na recuperação de ativos que foram subtraídos do Estado. É verdade. Doutor Flávio, queria aproveitar também a tua presença para a gente aproveitar para falar um pouco da tua carreira. Como é que foi essa escolha que o senhor fez por uma área tão importante, e ainda com tantas fragilidades no nosso país, que é a área da segurança pública? Como é que foi? Conta um pouquinho da tua história, da tua carreira. Afinal de contas, o senhor é jovem, mas já tem muita experiência nessa área. Verdade, Mauro. Quando eu vejo essas imagens aí... Dá saudade? Dá saudade, né? Porque eu vejo a formação para a entrada no cumprimento de busca e apreensão. Lógico que o alvo possivelmente não estava ofertando certo grau de insegurança ou risco para a operação. Mas, você vê, se fosse para um cumprimento de mandado que tivesse mais riscos, esses policiais não estariam dessa forma. Lógico, esse daqui... O que está na viatura, né? Está fazendo a cobertura da operação e já visualizou que estava liberado aí esse flanco da construção e aí eles estão se preparados para entrar. À frente, o promotor Luiz Tenório, um combativo promotor, ele faz questão de estar presente em todas as operações e isso é muito bom. Que bacana. Conte para nós, então, doutor Cláudio, como é que foi a tua escolha para enveredar para essa área? O senhor que é delegado, como é que foi tudo isso? É verdade, Mauro. Na verdade, a polícia aconteceu na minha vida como um acidente. Eu era agrônomo, professor da universidade, professor... Era colaborador, não era professor concursado. E, quando houve o concurso, eu não fui o primeiro lugar. Então, eu virei um agrônomo desempregado. E filho de pobre desempregado tem que pegar a primeira oportunidade que aparecer. Então, surgiu a oportunidade na Polícia Civil. Eu fiz concurso para agente de polícia. Fui aprovado. Vi que, naquele momento, a carreira de delegado estava sendo construída. Fiz o curso de Direito e depois virei delegado. Passei 32 anos nessa atividade. Uma atividade que me muito orgulha. Foi uma atividade que me deu tudo o que eu tenho na vida. E, assim, eu sou muito grato à polícia. Não entrei por vocação, mas depois virei um vocacionado policial. Tento sempre transmitir isso para os meus alunos da academia. Tive a oportunidade de ser diretor da academia na renovação da polícia com esses 400 novos policiais. E foi um prazer muito grande. Talvez a melhor missão que eu cumpri na polícia foi ter formado esse pessoal, contribuído para a renovação da polícia. E, nesse momento, eu passei toda a minha emoção, felicidade, felicidades, angústias, dividi com esse pessoal. E eu acredito que eu plantei uma boa semente nessa nova turma de policiais. Não há dúvida. E, hoje, o senhor é um especialista em segurança pública, né? Está trilhando esse caminho muito interessante, que reúne toda essa experiência com os desafios que se apresentam aí, né? Eu diria que eu estudo muito segurança. Se o tempo de polícia, de segurança pública, me deu essa condição de ser especialista, eu espero honrá-la, né? Com essa adjetivação e com essa nova qualidade. Mas, de fato, é uma atividade que exige técnica, é uma atividade que é ciência e precisa ser estudada como isso. A segurança não pode ser tratada de forma empírica, né? A polícia, a atividade policial, é uma atividade que exige regras de conhecimento, né? De aproveitamento de conhecimento. É uma atividade produtora de conhecimento que deve ser aproveitada pelos gestores. E, talvez, Maurício, seja um grande problema da segurança pública. A gestão policial. Você é formado para ser policial, mas você não é formado para ser gestor. E isso deve ser mudado. Já na formação dos policiais, ter disciplinas que ofertem esse conhecimento de gestão. Para que, quando eles ocupem lá, no topo da carreira, cheguem a estar fazendo gestão da sua polícia, eles tenham esse conhecimento técnico para que possam praticá-los. Que bacana. Muito legal a análise do Dr. Flávio, que está comigo aqui. Vamos fazer o seguinte, Dr. Flávio. Vou fazer um convite. Se eu continuar comigo, fique aqui mais um pouquinho, pelo menos mais um bloco, para a gente conversar um pouco mais. A gente vai fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. E, na volta, a gente vai sentar ali e bater um pouco mais de papo. Tem muito assunto que eu quero conversar com o Dr. Flávio. Por exemplo, a questão de uma facção criminosa que nós soubemos esta semana, que tem até uma cartilha para dar as regras do que acontece com aquilo ou com quem quer deixar essa facção. São muitas coisas que a gente tem que falar. Tem boas notícias também, né? A gente vê aí um esforço muito grande no sentido de reduzir o número de homicídios. Há um dado bom em relação a julho. A gente fala disso depois do intervalo. Pode ser, Dr. Flávio? Perfeito. Vou abusar, então. Na câmera 2, o Flávio vai chamar os comerciais. Fica à vontade. Nós voltamos daqui a pouco com... TV Manilso. TV Manilso. É isso aí. Até já. Bom dia, Pedro. Tchau. Tchau. Tchau.